Amigo, o Senhor Deus está falando aqui através do profeta sobre Eliakim, filho de Uquias, que era o ministro das finanças do rei Ezequias. Aquele reino só tinha gente boa, hein? Ali nós temos que aprender muito. E ele está fazendo assim uma apresentação do filho dele como se fosse o filho de Uquias. Olha o que ele está dizendo, então, que ele é o Uquias do universo, cuida das finanças, do bem-estar de todo mundo. E ele fala assim no versículo 23, aí é 22, versículo 23. E fixa-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Ô meu irmãozinho, agora passa para você que você é um filho de Jesus. Eu lhe dei um ministério, ele quer fixar você como um prego firme, que em tempo não tinha parafuso, essas coisas, era prego. E então fixava bem fixado, para tirar era difícil. É o que Deus está falando aqui. Deixa ele fazer isso com você. Veja esse testemunho. Pastor, eu tenho artrite e artrose, vai fazer 10 anos. E o joanete, ele sai os osso fora. Agora? Fui curado, em nome de Jesus. Foi curado? Fui curado, eu tomo posse da minha cura. Como é que era? Ixi, eu não consegui caminhar, eu ia mancando, eu vinha mancando hoje. Você veio mancando? Vai aqui no corredor aqui. Olha aí, irmão, estou gostando de ver. Só está dando espaço agora. Olha aqui. Agora você vai voltar para cá, dando uma corrida aqui. Isso, glória a Deus. Que bonito. Agora vamos orar. Pai, eu ponho a mão sobre a tua palavra. E eu peço que o Senhor fixe essa pessoa onde o Senhor deseja. Não importa a altura que o Senhor vai levá-la. Se ela for humilde, se ela for servo do Senhor, ela vai conquistar. E eu agora vou abençoá-la. Como ministro da palavra de Deus, eu te abençoo. E mando todo o mal sair da tua vida agora. Desapareça em nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoe.